Olá galera conectada aí na Canção Nova Eu sou o Sandro Artejada, membro da comunidade E você sabe né, o Acabamento de Carnaval tá aí E a televisão, a TV Canção Nova vai transmitir tudo Os shows, as pregações, enfim, tudo aquilo que tá acontecendo Mas eu gostaria de dizer pra você Que interage aí com a gente pelas mídias sociais Que nós vamos ter um conteúdo especialmente para o Play Especialmente pra você que acessa as redes sociais, acessa a internet No domingo, dia 15, ao meio dia e 30, meio dia e meia Eu vou tá falando, dando uma pregação sobre esse meu livro aqui que eu escrevi As 5 Fases do Namoro Você se interessa? Quer saber alguma coisa mais? Conhece o livro? Conhece as 5 Fases do Namoro? Mais do que falar das 5 Fases, quais são essas 5 Fases Nós vamos abordar como viver, o que você precisa saber pra viver bem Cada uma dessas etapas do namoro E depois, algo mais especial ainda Se você tiver perguntas, dúvidas, questões Mande pra gente pela internet E a gente vai estar respondendo ao vivo, ali na hora A sua questão, a sua dúvida Então pra você participar pela internet Você acessa Play.cancionova.com Play.cancionova.com É isso aí Nos encontramos lá, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha só Tchau, tchau! Obrigado.